Ô mãe, aonde a senhora tá indo com esse armário? Graça, eu vou jogar esse armário fora porque tá uma sujeira, tudo ferrujado, um lixo, já não aguento um lixo mais dentro de casa. Ai, mas a senhora quer me jogar fora um armário de 200 reais, mãe? Isso aqui custa muito dinheiro. Não é essa situação disso? Eu posso reformar ele pra senhora, mãe, que não vai custar quase nada e a senhora vai ter o armário da senhora novinho outra vez. Então, primeira coisa, a gente vai precisar aqui de uma lixa d'água, né mãe? Assim que chama, né? É, essa daqui tá, gente. Aí a gente vai pegar, ó, a parte eu faço assim, tá? Assim. Passei um paninho aqui e eu estou lixando, tá? Só vou fazer aqui, ó. Dá uma lixadinha pra pegar bem a tinta, tá? Ó. Tá? Tá, aí, gente, ó, eu tenho um monte dessas tintes play aqui, ó. Isso daqui é uma benção, tá? Ó, eu tenho várias, ó. Ó, louco, onde você comprou essas tintas aí? Ah, material de construção, utilidades, né? Coisinha. Até material escolar, eu não conto também, negócio de artesanato, ó. E é essa tinta aqui, tá? Ó, ela é uso geral. Aí isso aqui dá pra você reformar tudo, é uma benção isso daqui. Eu tenho várias. E dessa vez, ó, eu vou usar essa cor aqui, a preta, tá, gente? Aí a gente, o que a gente vai fazer? Primeiro assim, ó, mexer bem isso daqui, ó. Balança bem isso daqui pra misturar bem a tinta. E daí, gente, eu vou pintar aqui o meu. Como a gente tá construindo aqui o chão, ó, então não tem porquê a gente colocar pano, nem plástico, nem nada aqui. Mas se você tiver em seu piso, na onde for, você tem que colocar um pano assim no chão pra não sujar o chão, tá? Que essa tinta aqui tinge tudo, tá bom? Então vamos começar. Acho que é bom um pedaço de lona também pra colocar no chão, né, Gracie? Um pedaço de lona que você tiver aí, tá bom? Ó, pronto. Aí você, isso aqui não tem segredo. Você vem, ó, e começa, ó. Ó. Olha como fica bonito, né, mãe? Olha isso. Tá lindo, tá ficando bonito mesmo. Ó. Já jogar esse armário fora, pensei que não ia valer pra nada mais. Não, isso aqui é muito fácil de reformar, gente. Você pode usar isso aqui, tá? Em geladeira, você pode usar em fogão. O que você tiver aí que você precise reformar é muito simples demais pra você reformar. Compre uma tinta dessa que dá pro seu fogão, pra sua geladeira, o que você quiser reformar aí. Se tiver mais usadinho, né? Vamos ver aqui embaixo, olha como tá. Olha, ó. E esse produto aí custa muito caro ou não? Olha, o R$18, deixa eu ver se tem o valor aqui. Não, não tem o valor. Mas eu acho que R$12, R$18, tá? Nessa média aí de valor. Então, compensa, né, com um armário desse. É uns... É uns R$200, R$200, um armário desse hoje em dia, gente. Tá caríssimo. Aí, ó. É isso daí, tá? Basicamente é isso. Eu vou pintar tudo aqui. Ó, já terminamos. Olha a diferença, gente. Ficou perfeito. Olha isso. Gente, olha isso. Ficou lindo demais. Olha, gostou, mãe? Olha que perfeito. Ficou novinho. Olha isso aí. Olha, gente, perfeito. Olha a diferença. Olha isso. Ficou bonito mesmo, hein, cara. Muito obrigada, hein? Eu ia jogar fora. Pior, verdade. Só tá vendo que a Sarah joga fora e olha aí. Olha como ficou novinho, gente. Daí vale um dinheirão esse negócio, velho. Ó, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma ótima dica aí pra vocês. Não esquece de dar uma nota aqui pra gente de 0 a 10 e também compartilhar bastante e curtir esse vídeo aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí